Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, Rodovia Brasil Oficial, ônibus de aviação Intran G7 4090. Não deu para ver o itinerário aí, mas é um executivo da aviação Intran. A aviação Atibaia São Paulo, linha 7991, de Atibaia para Mariporã. 6120 é a numeração. BR381, quilômetro 40, na pista sentido São Paulo e 41, na pista sentido Minas. Ônibus de aviação Santa Cruz. É o Niu G7. Não deu para ver o itinerário, mas é o 30523. São Paulo BH 18,318. Viação Novo Horizonte, 10-32011. É o Campeone 3.65, BR381, Atibaia. Viação Atibaia São Paulo, numeração 15-20. Chegando agora em Atibaia, vindo São Paulo. Viação Atibaia São Paulo. Autoviação Bragança. 11-005. Não deu para ver o itinerário, mas deve estar indo para Bragança Paulista. Ou para o Circuito das Águas, ou para Varginha, Minas Gerais. Mas pode ser São Paulo, Bragança. Viação Entran 4710, viação Atibaia São Paulo. De São Paulo para Cambuí, numeração 217. Rodovia Brasil Oficial BR381, Atibaia São Paulo. Viação Atibaia São Paulo, 22-14. De Atibaia para São Paulo. Viação Gontijo. Ônibus aí, G6, né? Com a pintura aí, mais antiga aí. 17-200 a numeração. Não deu para ver o itinerário. Ônibus aí para São Paulo. Essa é a movimentação aqui no quilômetro 41. Bem de frente aqui a passagem, né? Entre o Atacado Canindé. E o Espanha Atacadista. Espanha ali, estacionamento, movimentação. Ao fundo, lá embaixo, o Atacado Canindé. A área aqui de entrada do Espanha Atacadista. E também aqui, estacionamento, né? De caminhões aqui. Entrada ali para a carga e descarga do Espanha Atacadista. Lá o fundo, lá. Onde faz a descarga, né? E aqui os caminhões param aqui, encostam aqui. Para comprar alguma coisa aqui. Depois segue viagem de volta a BR381. Sentido Minas. Bem depois do Espanha ali, onde tem ali um brejo ali. Aquela área verde lá. Depois da caixa d'água ali, deveria construir um posto, né? De combustível. Deveria ser ali um posto, né? Da Rede Dom Pedro. Quem sabe aí, né? Eles assistem aí o meu vídeo. Compra aquele lote ali, né? Aquela área verde ali. E para construir ali um posto, né? Da Rede Dom Pedro. Ou, né? Outro posto aí de outra empresa, né? Ficaria muito da hora ali. Teria mais área para os caminhões estacionarem ali. Posto de combustível, né? Restaurante. Cairia bem aqui. Bem ao lado do Espanha Tacadista, né? Um posto de combustível, né? Da Rede Dom Pedro. Já tem um aqui em Atibaia, né? Lá no bairro do Tanque, né? Parece. E cairia muito bem um posto Dom Pedro ali. Ou de outra empresa, né? A esquerda, na pista sentido Minas, para quem está vindo de São Paulo. E a direita, é a pista sentido São Paulo, para quem está vindo aí de Minas e do Nordeste do Brasil. Passando aqui por Atibaia. Tempo hoje está nublado. Com características para chuva. Já choveu aí durante a madrugada. Comecinho da manhã também. A previsão é mais chuva aí, né? Período da tarde ou da noite. Ou a qualquer momento. Ônibus ainda a buscar. Esse é o horário do meio-dia. O horário do meio-dia aí é um pouquinho devagar, né? Para passar ônibus. Mas assim que passar, a gente faz a filmagem para adicionar aqui no vídeo da mega movimentação rodoviária do canal Rodovia Brasil Oficial. Expresso Minas Tour. É o LD 6x2, trocado. O ônibus aí escrito aí Zé de Nato. Se aproximando aí ônibus intermunicipal, suburbano da aviação Atibaia São Paulo. Fazendo a linha aí de Atibaia para Mariporã. Acabou de encostar ali. Já saiu do ultramarino ali. Região do McDonald's. Do quilômetro 40. Se aproximando agora do quilômetro 41. Na pista sentido São Paulo. Aviação Atibaia São Paulo. De Atibaia para Mariporã. O carro aí errou a entrada do Spani, né? Deu uma freada brusca aí. Atibaia São Paulo. É 19h14. Ilizaia 6x4x2. Vindo de São Paulo. Chegando aqui agora no ponto de ônibus do Spani Atacadista. No quilômetro 41. O quilômetro 41 começa depois da árvore lá. Bem na descidinha lá onde o ônibus acabou de sair. E o Atibaia São Paulo ainda não apareceu aí. Pode ser que tenha passado e eu não tenha visto, né? Ou entrou ali. Sentindo o grame ali, né? Mas eu jurava que era um viação Atibaia São Paulo. Talvez tenha passado aí desapercebido e eu não tenha visto, né? Devido a grande movimentação aí da BR-381. E aí A CIDADE NO BRASIL Está vindo aí um ônibus lá no quilômetro 40 Ônibus da aviação Novo Horizonte É o Marco Polo G7 1200 6x2 trocado 10, 26, 111 viação Novo Horizonte Está vindo mais um Novo Horizonte de São Paulo para Ibipitanga Novo Horizonte parou ali Tem um vendedor ali né Sempre vende aí coisas nas estradas O motorista vai dar uma alusão para ele ali 50, 15, 11 De São Paulo para Ibipitanga Está lá o rapaz que vende produtos aí na rodovia Sempre respeitado pelos motoristas rodoviários aí E a ação no horizonte né Respeito aí né Dos motoristas né Dos Pessoal aí né Que vende Coisas aí nas estradas né Nos terminais rodoviários E também para os policiais né Que eles sempre dão aí Passagem né Para eles aí Para entrarem no visão Para seguir o destino aí Está vindo um ônibus também lá no quilômetro 40 Bem de frente lá o posto tramarino né McDonald's também Mais um ônibus aviação Novo Horizonte É um Marco Polo G6 Trucado 6x2 10, 19, 711 Parece que eu vi escrito ali Montes Claros Pode ser via Montes Claros né Horário do meio dia né Não Com tanto ônibus aí Uma movimentação aí Com poucos ônibus né Mas Alguns aí Para marcar presença No horário do meio dia Ônibus de fretamento Rápido Campinas 81024 Ônibus aí que faz o fretamento Para o centro empresarial Localizado na divisa de Atibaia e Jarinu Lá na rodovia Dom Pedro Mais um ônibus da Rápido Campinas 11400 Viação Gontijo São Paulo para Santana É o 17305 Empresa Gontijo Transporte Seu ônibus aí Prêmio Marco Polo G6 1200 6x2 Trucado São Paulo para Santana Movimento de caminhão Tá intenso aqui Afinal de contas né As rodovias federais do Brasil E também as estaduais É que fazem os serviços aí De transporte né Já que a malha viária É A malha Ferroviária né No Brasil É Muito pouca né Então As malhas viárias aí É quem faz O que as malhas ferroviárias Deveriam estar Executando aí Os aplausos aí né Para as rodovias Tanto federais Como estaduais Que fazem esse trabalho aí né De transporte De logística né E rodoviário aí De cargas também Sou Atibaia Apache VIP 4 Linha 55 Linha 55 Giovanella Transportes Caminhão aí A carreta né Carreta Scania Entrando aí Acostando aí né No Scania Tacadista De Cambuí para São Paulo 221 Valeu Dois ônibus aí Vale do Tietê parece Vale do Tietê Dois ônibus da Marco Polo 1200 né 4x2 Toco Na pista sentido Minas BR381 Do quilômetro 42 Agora no quilômetro 41 Seguindo Em direção ao quilômetro 40 Logo depois ali Ultramarino Na pista sentido Minas Micro ônibus ali Parece que é da Vesper Tretamentos Tretamento Micro ônibus aí De Atibaia para Mariporã Suburbano Intermunicipal E de Atibaia para São Paulo Rodoviário Intermunicipal 1220 É o rodoviário aí Da aviação Atibaia São Paulo Viação Gontijo 12.735 Buscazão aí Trucado Dois ônibus aí Da aviação Novo Horizonte Campeone 3.65 Campeone Invictus 1200 Valeu Valeu Campeone Virgins Valeu. Valeu.